Música de introdução Vamos iniciar aqui galera, esse save aqui ó, olha só que top Galera, o objetivo não é mostrar o mapa pra vocês, porque eu acho que a maioria já conhece o mapa aqui Recanto Mineiro né É um mapinha bem show de bola aí, é um mapão aí show de bola mesmo Galera, o que que eu vou estar mostrando pra vocês hoje? Eu entrei aqui hoje nesse save aqui, nessa carreira, nessa fazenda também né Pra gente tá fazendo outras coisas aí Galera, eu quero até dar uma olhada aqui se a gente tem alguma lavoura Ah, eu consigo vender isso aqui? Ah, eu não posso vender né Beleza Ah, será que eu consigo comprar alguma coisa? Eu vou ter que pegar algum empréstimozinho aqui hein galera Bora pegar o empréstimo aqui Pessoal, até que eu pego o empréstimo, quero falar pra vocês por que que não tá saindo o Farminópolis tá Faz dois dias já que não sai lá a nossa série lá do Farminópolis né Por que galera? O Guilherme tá com visita na casa dele, aí como tem muito barulho a gente não quer gravar Ah, eu também não quero gravar sozinho né Aí, eu trouxe hoje pra vocês aqui esse mapa aqui certo? Mais ou menos pra mostrar só pra vocês sabe, esse mapa aqui, eu acho que é um mapa bem interessante Eu quero ver se tem alguma lavoura que não tem nada cultivado Que eu precise tipo que, meio que trabalhar nela né Ah, deixa eu ver Aqui ó, colhido Deixa eu ver aqui ó, cultivado Será que eu consigo comprar essa doze aqui? Ah, é um milhão galera Eu vou ver se eu consigo comprar essa aqui pesado Tá, comprei essa lavoura aqui que é um pouco mais pequena Mas o objetivo de hoje galera não é tá apresentando o mapa tá Como eu já falei pra vocês E sim tá apresentando pra vocês Galera, dois pulverizadores aí que os caras lançaram pessoal Que seriam esses Star Hércules aqui ó Esses tratores também, sabe pra console tá Qualquer tipo de console, beleza Então aqui tem ó, Star Hércules 6 Star Hércules 6 2016 Pessoal Bora ver aí o que um tem diferença do outro Bora esperar dar uma carregadinha neles aqui Eles são um pouquinho pesadinhos Olha como vocês podem perceber Demorou um pouquinho pra carregar Mas tranquilo Aqui galera, o que você tem aqui no trator Pra arrumar, olha só Os caras lá da Agrutonho que fizeram E eu acho que o José Américo fez também Eu não sei bem certo Mas acho que foram esses aí que fizeram Mas beleza Aqui galera, quando você entrar pra comprar o pulverizador Isso aqui na verdade ele esparama calcário Acho, deixa eu ver É calcário e fertilizante galera Esses tratores aqui tá Então é aqui o repartimento dele Vai 12 mil litros aqui em cima No repartimento E aqui você tem galera Configuração das rodas Marcas da roda Teleborg Que seria esses pneus mais finos E aqui você tem Michelin Que seria esses pneus finos também Eu acho que essas duas marcas só galera Eu prefiro Michelin É mais bonito também né Bora tá alugando aqui galera Porque senão a gente não vai ter dinheiro pra comprar Bora tá alugando aqui o 2016 também Eu acho que não muda nada das rodas não galera É a mesma configuração Não muda nada também aqui do repartimento É 12 mil litros a mesma quantidade 8 mil, beleza Foi mal aí galera Minha garganta aí Deu uma gasgada Bom galera Bora tá comprando aqui ó Vamos tá comprando aqui ó Fertilizante sólido galera E um vamos tá comprando calcário Certo Ó Vamos comprar aqui ó Vamos comprar aqui uns 4 de calcário Beleza 4 comprados de calcário Bora comprar aqui agora 2 de fertilizante galera Pra vocês verem que ele passa Fertilizante e calcário Pessoal Certo Na verdade eu nem sei Onde que estão indo Por causa que eu não coloquei A loja aqui na fazenda Beleza galera Deixa eu só desativar a configuração aqui Show de bola Bom galera Então a gente já entrou aqui No Star Hércules 6 Na verdade galera Será que eu desativei Ah tá aqui ó Beleza Agora sim Então tá aqui galera Ó os tratores ó Como vocês podem ver Eu acho que não muda quase nada O designer do Ah tá Já vi o que que muda Vocês tão vendo que aqui na gabina ó Aqui é tudo preto Com essa faixinha mais alaranjada Aqui é o contrário galera ó A única que tá escrito Star Anum Lá é preto E aqui ó É É laranjado certo Galera se vocês tão escritando Interferência do celular Foi mal certo Ah eu pude perceber também Que um é mais largo Que o outro parece Galera Uma impressão minha Um trator Eu acho que não né Ó pois bem Os dois são bem Legais São tratores aí ó Muito bem detalhados Olha só por baixo galera Que top hein Os cara capricharam hein Olha só Que bacana Pessoal por que que eu tô trazendo mods aqui pra vocês Eu tem Eu sei que tem uma galera aí no canal Que joga no console né Então eu vou começar a fazer assim Pelo menos um dia na semana Vou reunir todos os mods BR Que saíram Aí do Pra consoles aqui no Brasil No caso pra BR Mod BR Sabe Então eu vou reunir tipo Tudo sábado galera Vamos supor Sábado Às 6 horas da tarde Ao invés de sair uma série A gente traz aqui Apresentando os mods Que saíram pra console O que vocês acham? Se você acha que é bom A ideia minha De fazer todo sábado Um resumão dos mods BR Que saíram aí pra console Deixa teu comentário aí Dizendo apoio Hashtag apoio E aí a gente vai trazer todo sábado Todos os mods que lançaram Durante a semana aí Pra console Certo pessoal? Pois bem Olha só Esse outro aqui também é bem detalhadão Olha só que top galera Vamos subir neles aqui Vamos subir no outro aqui Que é o Que a gente comprou primeiro Bora dar uma olhada por dentro pessoal Olha só que show de bola né Temos aqui o GPS nele Temos ali o capô na frente Como vocês podem ver Tem algum opcional? N Tira a lona Olha só que bacana galera N tu tira a lona Deixa eu ver No botão do mouse O que que tu faz? No botão esquerdo Tu passando Pro lado Direito galera Tu abre as rodas Olha só Que seria o modo O modo de trabalho né E tu Pra encolher as rodas Passa pra esquerda Que seria o modo transporte Certo? Deixa eu tirar o meu Bagulho daqui galera O meu Aqui ó Apertar ok Beleza Deixa eu ver Agora sim Deixa eu ver Tu passando pra cima Onde que Ah galera Olha é aqui ó Com o botão direito Do teu mouse Galera Tu passando pra cima É a porta Olha só que top E será a única que abre aqui Ah galera ó Com o botão direito Passando pra esquerda Tu abre a porta Pra direita tu fecha Aí com o botão direito Pra baixo Você abre a porta E pra cima tu fecha Que bacana hein N pra ligar o pulverizador Primeiro tem que ligar o motor É claro Vamos ligar o motor aqui então Olha que bacana galera Aqui ó Funciona o giroflex E tudo mais né É muito bonito Esse mod hein galera Olha só que bacana Bora tá abastecendo ele aqui Esse aqui tá sendo De fertilizante galera Certo Eu vou deixar ele Abastecendo aqui Aí o que que a gente Pode fazer Ah fertilizante Só vai mil litros né Bom vamos abastecer ele Primeiro Aí Eu quero ver se eu consigo Comprar uma outra Lavourinha aqui do lado ó Ah consigo não comprar Não pesado Pois bem galera O que que eu vou fazer Eu vou vender todos os currais Aqui ó Esse curral aqui tá bom Eu acho Deixa eu ver Tô vendendo tudo do mapa Galera Por que Só pra gente conseguir Comprar mais uma Lavourinha Certo Deixa eu ver Essa lavoura aqui Eu não consigo comprar Vou comprar essa Então E essa aqui ó Se a gente tivesse dinheiro A gente comprava né Deixa eu vender mais Esse biogás Que é um milhão Então vai dar o dinheiro Agora Beleza Vendido Bom vamos colocar só 4 mil litros Aqui de fertilizante Vamos colocar mais um Vamos colocar mais um pouquinho né Vamos colocar mais um pouquinho Aqui de fertilizante Beleza Comprado aqui o fertilizante Foi lá do outro lado né Beleza Vamos cuidar pra não bater Ah galera Outra coisa que eu percebi De diferente um do outro Vocês estão vendo Aqui atrás Escrito Estara E no outro Tá escrito Estara Em branco né As sinaleiras Dele também galera Essas sinaleiras São um pouco mais Tipo um grãozinho De feijão Sabe E essas outras ali São mais parecidas Com um caminhão Olha Que vocês estão Podendo perceber né E eu acho que O resto É mais ou menos isso né Mais ou menos Igual os dois Não tem Acho que muito Que muda Um do outro Eu acho que é Praticamente o ano Galera A inovação Um do outro Então bem interessante Galera Esse também tem O mesmo sistema Da porta Do eixo Aqui Dos eixos Dele Vocês podem perceber Acho que aqui atrás Dá pra enxergar melhor O sistema de eixo O sistema Lá da porta Galera Ó Abre a porta Abre a porta Lá do outro lado Deixa eu fechar Esse aqui Ué Do outro lado Não tem Ah do outro lado Não tem galera Galera ó Do outro lado Esse não tem A porta Certo Ó Vocês podem perceber Que não tem a porta Ó Por dentro É padrãozão Igual o outro Certo Vamos ligar ele aqui Também né Abastecer ele aqui Eu acho que Tirando isso galera A outra coisa Que muda também Nesse É que É que naquele lado Vocês podem ver ó Aqui ó Tá escrito Estara Em preto Estara Hércules 6.0 Em preto E esse tá escrito Estara Hércules 6.0 Em branco né Eu acho que é Esses mais os detalhes Que mudam Um do outro Esse vai a 52 km por hora E esse aqui Vai a 52 km por hora Também Vamos ver os preços Galera Eu não comparei O preço De um do outro Se aumenta Ou não Não galera Os dois É 65 165 mil É 165 mil Os dois tem 220 CV 36 metros Pra passar né De trabalho E 20 km por hora Galera Pra trabalhar Vamos colocar Um no volume Aí pesada Aí a gente vai Lá pra lavoura Pra gente testar Esses bichão aqui Certo Coloquei eles no volume Aqui Fechar a lona Vamos ligar o motor Dele primeiro Ah galera Você entra nele E ergue a escada Bora lá então Ele tem aquele sistema De abridor de linha Ali ó Nas rodas Que vocês podem perceber Então galera O link pra você Baixar o mod Estará na descrição E pra você Tá baixando aí também Ué Aonde que abre o portão É o Josc aqui Ou o portão é invisível Ué O portão não é invisível Pesada Ah só se é lá No outro lado Ah deixa eu ir lá Vamos ver lá Bora testar lá Ver se de repente É lá daquele outro lado O portão ó E daí o Jag Tá querendo abrir O portão errado Não vai né Ah também né Indo pelo portão errado Não dá né Pesada Eu sou livre Nossa O carrinho passando O quebra-mola E vamos esperar O movimento acabar Bora lá Bora 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 Pra não atrasar Demais o vídeo Né Pesada Galera Amanhã domingo Se a gente puder Trazer aí pra vocês Farminópolis A gente vai tá trazendo Senão A gente vai trazer Eu vou trazer Outro mapa Pra vocês acompanharem Certo Eu espero que o outro Pulverizador lá Não bata É falar não bata Galera É a mesma Falar Mesma coisa Falar bata Agora vai ficar parado Aqui o tiozão Deixa eu levar ele ali De novo Galera Ó Ele marca lá no painel A quilometragem dele Por hora né Tem os espelhos O manche ali Funciona O alerta Não funciona muito Nada Mas beleza Vamos ver as luzes Galera Não percebi Ó Aparecem umas luzes Azul É impressão minha Olha que bacana Galera Tem luz do lado Também ó Que top hein Ó Perfeito Esse extrator Que os caras fazem Hein Caraca Bom Eu vou entrar Por aqui mesmo Só pra gente Trabalhar aqui Rapidão Ah Eu não coloquei GPS neles né Ah Mas não faz mal não Tá Beleza Eu vou deixar um aqui Porque galera Eu quero passar Fertilizante Com esse aqui Olha só Galera 36 metros De trabalho Ele tem Ele vai a 20 km Por hora Vamos tirar esse mapa Aqui da frente Pra não atrapalhar Ele vai a 20 km Por hora Ó Ele marca bem certinho A estrada né Galera Ó Onde tá passando O pneu Ó Então esse é um mod Bem calculado Aí isso Que é bem importante Eu acho na verdade E é isso aí galera Olha só que bacana Esse então É o 2006 Esse é o 6.0 Na verdade É o Stara 6 Na verdade Stara Hércules 6 O Stara 2016 É aquele outro lá Que tá com calcário Certo A gente tá passando Esse fertilizante Aqui nessa lavoura Só pra testar O trator mesmo Tá Tem uma buzininha Top Também ó Ali na coisa Que tem escrito Deixa eu ver Se eu consigo ler Deixa eu Palar Vou dizer Telementria Stara Beleza né Vai saber Pra que Que é essa desgraça Mas tudo bem Bom Enito tira a lona Né Pesado Como já falei Pra vocês Vamos colocar Esse carinha Passar Esse Coisa aqui Pra nós Que que é isso Que será É arroz Plantado É rice Ah Rice deve ser arroz Eu sabia Não sei nem O inglês Né Pesado Nem daquilo Vamos com esse aqui Galera Com esse aqui Lá na outra lavoura Passar calcário Agora Ele passa calcário E também Eita Deixa eu arrumar Aquele lá Ah o carinha Parou de passar Pesada Ah o carinha É um Vagabundo Mesmo Vamos colocar ele Passar aqui ó Esse fertilizante Aqui pra nós Vê se ele vai agora Ah mas coloca ele Reto É melhor né Beleza Agora vai Bom Vamos passar o calcário Lá E galera Se vocês quiserem Também a gente pode Trazer tipo Vamos supor Mais mapas Aqui BR Sabe Quando vamos supor Lançou esse mapa Aqui pra PC Mas não lançou Pra console Vocês querem Contrar Tipo apresentando Aí vocês Que vê Sabe É pesada Eu acho Que nessa terra Aqui é arroz Na verdade Que planta Ah galera Pra calcário Eu acho Que ele tem A quantidade De metros A menos Olha só Eu acho Que ele esparrama A menos Tipo Não é tão Grande Nem o outro Ou será Que é ele Será Deixa eu até Dar uma olhada Aqui Uma analisada Ver se um Trator é Diferente do outro Galera Não Os dois Esparramas A 36 metros Mesmo É que eu acho Que eu não li Lá a descrição Na verdade Quando eu abaixei O mod Galera Que ele tá No mod Hub Eu acho Que um Esparrama Eles são Assim galera Tipo Oreia Esparrama A 36 metros Tipo Fertilizante E já calcário Que é mais pesado O calcário Também Ele esparrama Uns 20 metros Será isso Que galera 30 metros Eu não fui Atrair de ver Isso aí Também Foi mal Mas ele esparrama Essa quantidade Que vocês estão vendo Se vocês quiserem Abaixar Abaixa aí Se não quiserem Baixar Paciência Ele tem pra PC É claro Eu tô jogando PC Mas ele tem Pro console Também Como a gente Já falei Pra vocês Também Então é um modzinho Aí bem bacana Né Piazada Eu curti Vou comprar ele sim Aí mais pra frente Em alguma das séries Nossa Tô pensando em comprar Lá na fazenda Catarina Pois é Um implemento Grande né Um implemento Que cairia bem Lá na nossa fazenda Eu acho que ficaria Bem interessante Né galera Pessoal Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Se você gostou Deixa o seu like É bem importante Deixa teu hashtag Apoio Apoio na verdade Se você acha mesmo Interessante A gente tá trazendo Aí todo sábado Um resumão Dos mods Dos mods Que saíram Pra console Durante a semana Eu acho que vai ficar Bem interessante Se vocês quiserem A gente traz isso A gente faz isso Senão A gente não faz Beleza Então era isso galera Um forte abraço Com Deus Se cuide Um ótimo domingão Pra vocês Um ótimo sábado Também É nóis galera Valeu Falou Tchau Tchau